Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. No programa de hoje, você vai acompanhar os caminhos que o entrevistado trilhou para alcançar o sucesso. Ele é a prova viva que sair da zona de conforto é o caminho mais difícil, mas o único que o levará mais longe. Christian Ruse Paes é formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí e mestre em Direito Comercial Internacional pela reconhecida Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Advogado, professor de Direito Internacional e Comercial na Instituto Camilo Filho e Estácio e também exerce sua maior paixão, que é ser professor de inglês. Possua vasta experiência em transações comerciais internacionais, onde já trabalhou nos Estados Unidos e México. Hoje, dedica a sua prática na advocacia exclusivamente ao auxílio de empresas que trabalham com o mercado externo, principalmente energia e commodities. Após voltar ao Brasil, encontrou sua paixão na docência. Tem orgulho de ser chamado de professor Christian. As suas aulas no inglês são direcionadas àqueles que querem aprimorar o idioma, buscando a fluência. Ainda tem muitos projetos pela frente e acredita em um futuro promissor para o nosso estado no Piauí. É com o professor Christian que eu converso agora. Que alegria, Christian, poder trazer você aqui para o líder Piauí. Prazer todo meu, Marquinhos. Professor Christian. Olha, o telespectador está vendo, me chamou de Marquinhos, significa... E já temos aí uma história já há algum tempo, né? A gente já se conhece há muito tempo, né, Christian? Verdade. Éramos aí jovens, sonhadores. Isso. Buscávamos aí o nosso caminho de sucesso. Apaixonados pelo basquete. Apaixonados pelo basquete. Não é? É fato. 1994. 1994. Você estava chegando nos Estados Unidos, né? Isso, primeira vez. Qual foi a tua vivência lá nos Estados Unidos? Você foi com quantos anos para lá, né? Na verdade, a minha trajetória, a minha relação com os Estados Unidos, ela é muito próxima, assim como ela é com o Brasil. A minha mãe, para que você lembra, você conhece, ela é americana. Professora Cecília. Isso. Essa americana veio para o Brasil como voluntária, né? E depois de conhecer meu pai e fixar residência no Piauí, né? Permitiu que nós, eu e minhas duas irmãs, tivéssemos essa oportunidade de morar aqui, mas também nos Estados Unidos. Nos dois irmãs. Então, a vida, naquele momento, era complicado você sair do Piauí e participar de um programa de intercâmbio. Mas aquilo foi fantástico, fantástico. E, na verdade, foi balizador para, obviamente, você ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa que você tem a vivência de mundo, né? Sem dúvida. Sair da tua zona de conforto e viver. Totalmente. Totalmente mesmo. Que é uma mudança completamente de vários aspectos. Mudança na língua, mudança no aspecto de perceber o que está à sua volta, o tamanho do mundo, a opção de coisas, né? Eu vou te dar um exemplo, como é uma comparação muito rasteira, vamos falar assim, da realidade, comparando para um adolescente viver no Brasil e nos Estados Unidos. Você sabe que o ambiente de sala de aula, no Brasil, é aula de lecture, que a gente chama. Você senta e presta atenção, professor, ministra a aula dele, né? Lá nos Estados Unidos, não. Eles dão oportunidades para você escolher determinadas carreiras, determinadas opções de vida. Eu optei pela culinária. Então, fiz seis meses de culinária. E a minha paixão pela culinária, que hoje eu não cozinho bem, mas eu gosto de cozinhar. Era isso que eu ia perguntar. Apareceu naquele momento, né? Então, é o despertar pelas paixões que você encontra nesse meio, né? Nesse meio que a universidade, desculpa, que a High School, que é o colégio, me ofereceu naquele momento. Naquela época, né? Exatamente isso. E aí você acabou trazendo isso para a sua vida, né? É. E essa questão de professor Christian, isso vem da tua mãe? Vem de minha mãe. Minha mãe é professora de inglês há muito tempo. Quando eu olhei isso na tua sinopse, eu lembrei muito bem da paixão que a dona Cecília tem na aula. É verdade. Ela continua na ativa? Continua, continua na ativa. Nós trabalhamos juntos, né? E essa paixão, ela vem, na verdade, pela paixão realmente do ensino, né? Sim. É o conhecimento, a transmissão de conhecimento. É mostrar um pouco do que existe lá fora, né? Eu estou falando para o inglês e também para o direito, também do que existe no mercado, né? A realidade do mercado. Sim. E você apresentar para os seus alunos, passando pelo filtro que é você, né? Perfeito. Então você filtra o conhecimento e repassa para os alunos da forma mais... Vamos voltar um pouquinho na tua história. Lá nos Estados Unidos, desafios que você enfrentou. Talvez o jovem que esteja nos assistindo nesse momento esteja pensando em partir para esse programa de intercâmbio. Quais são os principais desafios, Cristian? Bem, eu vou falar então da última experiência que eu tive nos Estados Unidos. Foi no ano de 2001. Sim. Eu era recém-formado no curso de Direito, né? E aí eu optei, então, por ter um conhecimento, né? Aprimorar o meu conhecimento no Direito fora do Brasil. O sacrifício foi enorme, mas valeu a pena. Eu vendi um carro, né? Tive a ajuda dos meus pais para poder bancar o programa de mestrado. Mas o programa é fantástico. Ele te dá as ferramentas essenciais para você conhecer realmente a prática. E essa é a prática que eu uso hoje em dia, né? Na profissão. Então, o que eu recomendo para os meus alunos, para quem está nos escutando, né? É que vale a pena o caminho do conhecimento. É importante que você se dedique ao máximo, seja o quanto mais específico possível, né? No que você faz. E, obviamente, existe uma recompensa para isso. Sem dúvida. É verdade. O que fazia você pensar em outras questões que não fosse a família, a dificuldade? Você tinha uma estratégia específica para mudar o foco disso? Porque, obviamente, as pessoas quando estão distantes da família, distantes dos amigos, de vez em quando vem aquela imagem da família, aquele sentimento, a saudade. Coisa que o americano não tem muito, né? Tem mais sabe-se que poder, né? Nós que somos, os latinos têm mais, né? É verdade. Os latinos conseguem demonstrar mais, né? Isso, demonstra mais. O americano consegue resistir mais a essa questão. Mas, como é que você lidava com essas dificuldades, Cristian? É você chamar para si o cumprimento do dever, ou seja, a função que você está lá, ver aquilo como objetivo. Você precisa focar naquele objetivo. Encontrar tempos existem todos os nossos caminhos à nossa vida. Então, o objetivo tem que ser muito bem definido, bem formulado. Estabelecer pequenas etapas, pequenos degraus, e esses degraus precisam ser alcançados e cumpridos. Às vezes você sobe um, desce dois, mas a ideia sempre está subindo. E também entender que você não é um estrangeiro naquela cultura. Você precisa participar da cultura. Então, a inerção é essencial. Então, você precisa participar da vida, né? Criar amigos, gostar da comida deles, que às vezes é complicado, criar raízes, né? Às vezes é complicado gostar da comida. Verdade. Eu não tenho esse problema. Mas muitos têm, né? É, muitos têm. Muitos não se adaptam lá, né? É verdade. Muitos não se adaptam. Muitos falam, ah, só o hambúrguer, a pizza, não é só isso, não. Também tem muito mais. Tem muito mais lá, né? Tem outras coisas também para se descobrir, né? Verdade. Você falou uma coisa muito interessante, né? Essa questão da imersão. A imersão e a pessoa acaba se sentindo um pouco parte do lugar. Quando você não consegue se sentir, você acaba desconectando. Tudo que você está fazendo se torna mais difícil, se torna um fardo, né? É verdade. Eu também tive uma experiência fora, né? Eu não moro mais no Piauí. Moro fora já há 10 anos. Eu estou morando em vários outros lugares aí do Brasil. E também na Europa. Então, realmente, essa necessidade de viver o ambiente, de estar e viver o ambiente é fundamental. Verdade. É como se nós tivéssemos a necessidade de mudar o modelo mental que nós estamos ali naquele momento. Isso é verdade. Nós temos um quadro, Cristian, chamado Roda da Vida. Roda da Vida. Oferecimento INEX. Instituto Nacional de Excelência Humana. Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX. É uma ferramenta de autoavaliação, onde você se dá a nota nas mais variadas áreas da tua vida. Nós vamos para um intervalo? Mas antes, eu quero que você preencha a sua Roda da Vida, tá? Quando nós voltarmos, vamos comentar um pouco sobre esse resultado. Tudo bem. Tá bom? Muito obrigado. Você está nos acompanhando. Continue com a gente. Daqui a pouco, aqui do meu lado, o professor Cristian, falando mais sobre a experiência dele fora do Brasil. Música Música